Olha aí pessoal, as contas fakes já começaram a fazer as suas primeiras vítimas, hein? Colega acabou de me mandar aqui e ele já foi surpreendido hoje. A conta dele foi clonada, ele recebeu este e-mail hoje, dia 25 de julho, às 15h para as 2h da tarde, dizendo que o aparelho dele teve um acesso em outro lugar, em outra cidade. Ele é de Blumenau e teve um acesso por Curitiba. O colega me mandou aqui e logo em seguida ele já recebeu, pediu ali para ele alterar a senha, logicamente, porque o celular dele já havia sido acessado de outro lugar. A conta dele da Uber tinha sido acessado de outro lugar. E agora, à tarde, ele me mandou outra informação aí, com já o pagamento, os boletos que a Uber mandou para ele no valor de R$ 1.706. Olha aí, acabou de ser clonado e já veio ali o boleto para ele pagar. R$ 1.700. O colega está totalmente desesperado lá, já conversei bastante com ele, faz tempo que eu estou conversando com ele, instruindo ele, orientando ele o que ele tem que fazer. O colega está desesperado, chegou a deixar o carro na rua lá e me ligou aqui. Estou dando total atenção para ele, já faz tempo. Olha aqui, valor para ele pagar de R$ 1.717, porque ele tinha já um valor lá que ele estava trabalhando, então ele tinha R$ 200 e poucos reais na conta. Mas olha aí, R$ 1.706 para ele pagar. Já veio o boleto pela caixa. E isso aqui é da Uber mesmo, não é que o boleto é clonagem para ele pagar um boleto que não tem nada a ver. Não, o boleto veio pelo aplicativo da Uber. Todas as informações que eu estou mostrando para você, lógico que eu estou apagando algumas informações, mas já caiu para ele aí. O colega está no desespero total lá. Lógico que eu falei para ele, orientei ele a não ficar desesperado e que isso daí vai ser resolvido. Já orientei ele como que ele tem que fazer através da Uber. Logicamente que ele, primeira coisa, tem que mandar suas mensagens para a Uber, como ele já tinha alterado a senha lá, para que não caia novos boletos, novas cobranças na sua conta. Então ele correu lá, já fez lá a mudança da sua senha, inclusive em duas etapas, conforme a Uber estava pedindo aqui para ele fazer. E ele resolveu esse problema. Mas agora ficou com esse saldo pendente de R$ 1.717. Olha aí, com vencimento para dia 1º de agosto. Absurdo, gente. É lógico que ele já está tentando ali conversar com a Uber, já mandou várias mensagens lá para a Uber para mostrar que não tem nada a ver com ele. Isso aqui, obviamente, foi uma conta clonada do colega lá que estava trabalhando normalmente. Mas você vê aí, tudo aquilo lá que a gente já havia falado, do tal do Treme Treme, do Gasparzinho, todas aquelas contas lá que foram utilizadas indevidamente, agora já começou a fazer vítimas. Então, eu até falo para vocês aí, coloquem senhas fortes no seu aplicativo. Coloque senhas que sejam praticamente impossíveis de alguém conseguir ali clonar. Inclusive, a Uber já mandou aqui para mim, e já mandou para vocês também aí, falando sobre o SMS falso, que vocês não devem clicar e mexer lá na situação da sua conta. Esse e-mail aí que eu estou mostrando para vocês foi recebido pela Uber através do aplicativo da Uber, dizendo que o SMS é falso. Isso daqui vem acontecendo direto. Já tem mais de ano que eu faço vídeo aí falando sobre isso. Então, vocês que acompanham o nosso canal aqui, está acostumado, já já sabem, que esse tipo de SMS, ele é totalmente falso, e agora, de novo, a Uber veio aqui mandando. Obviamente que você não deve clicar aí nesse helpuber.com aí. Não façam isso, não alterem senha, não digitem senha, porque isso daí é para clonagem da sua conta. O colega não me falou se ele chegou a entrar nesse SMS, mas está lá, totalmente desesperado. Falei, calma, não precisa ter desespero. Agora a gente vai seguir um passo a passo para que a gente consiga resolver esse problema perante a Uber. E os passos a passos são justamente esse. Você vai no próprio aplicativo da Uber, explica a sua situação para ela, espera as mensagens que eles vão mandar. Logicamente que a Uber vai verificar e ver que a conta foi clonada, que o acesso foi de um outro lugar. Então, vai ser resolvido. O colega lá, eu já expliquei para ele, fique tranquilo, fique em paz, que vai ser resolvido. E lógico que a gente vai fazer todas as tentativas, eu vou ajudá-lo no que for preciso para que ele consiga resolver perante a Uber da maneira mais amigável possível. Mas se não houver jeito, não houver comunicação, se a Uber foi redutível, que eu acredito que não. A própria Uber vai entender que essa situação aqui é uma situação de conta clonada e não vai cobrar nada. Ele não tem que pagar nada. Ele estava até fazendo contas lá, como que ele ia fazer para pagar esse valor de R$ 1.700. É absurdo, né? Não tem nada a ver com ele, não foi ele que fez isso, não foi ele que sacou esse valor da Uber. Mas está aí. Estou contando para vocês, porque pode estar acontecendo com mais pessoas. Então, por isso que eu estou trazendo a público aqui. Se estiver acontecendo com vocês aí, primeira coisa, sem desespero, vamos resolver de maneira racional. Ó, aconteceu isso? Então nós temos que fazer isso. Se não der certo isso, vamos para o passo seguinte. E assim por diante, até se for o caso, a gente vai para a justiça. Ele aqui no caso, se for necessário, vai contratar um advogado e vai entrar na justiça. Inclusive, vai ter outras coisas para ser cobrado da Uber em relação a isso, se a Uber foi redutível. Mas eu não acredito. Eu acho que vai ser resolvido aí através da Uber de maneira mais amigável possível, porque ele já explicou, já informou a sua situação. Ele é de Blumenau e está trabalhando em Blumenau. O aplicativo dele está em Blumenau, mas foi acessado a conta lá em Curitiba. Então isso daí é facilmente identificável. Pode ter mais gente, então é por isso que eu estou trazendo aqui. Repassem, compartilhem essa informação aí com seus amigos e falem, orientem todo mundo que vocês puder a não clicar em senha, não deixar o número do celular para ninguém e não alterar a senha se for pedido fora do aplicativo. Então muito cuidado com isso, a Uber já vem falando sobre isso, porque está acontecendo demais. No vídeo de ontem ou antes de ontem, acho que eu já falei que a Uber está apavorada com esse problema aí das contas fakes. Tem muitos hackers invadindo essas contas, inclusive nos cartões de crédito. Pessoas lá que colocaram cartões de crédito para fazer suas corridas, corridas lá de R$7, por exemplo, estava dando R$700. Então estava dando um absurdo de 100 vezes mais. Então é lógico que isso é um problema devidamente identificável e que a Uber vai resolver. Não é possível que ela não vá resolver uma situação dessa. Tá gente? Então, primeira coisa, manter a calma e fazer tudo de maneira racional para que seja resolvido. Não conseguiu de um jeito? Vamos para o passo seguinte. Não conseguiu? Vamos para o outro passo. E assim, no passo a passo, vai conseguir sim resolver, mas manter a calma. Tá bom, gente? Então eu estou trazendo essa informação para vocês aí, uma informação de agora. Aconteceu agora. O colega teve o celular dele clonado, foi acessado agora e já veio a cobrança para ele na hora. Então, agora ele já está mais tranquilo, já está mais calmo lá, já tomou uma aguinha com açúcar, né? Porque realmente assusta, né? O camarada recebeu uma informação dessa aí do nada. Tá gente? Então, verifiquem o e-mail de vocês. Toda hora. Verifiquem lá. Porque a primeira coisa que aconteceu com o colega foi isso. Foi um e-mail que ele recebeu da Uber dizendo, olha, verifique aí, sua conta foi acessada lá de outra cidade. Então, fiquem atentos ao e-mail que vocês colocaram na Uber. Essa é a primeira providência. E receber o e-mail, já vai, já altera a senha para que não caia novos valores lá e você, aí sim, vai ficar desesperado mesmo com esses valores negativos. Tá bom? E o colega ali com 200 reais que tinha ali também, vai ser difícil agora para ele reaver, mas vai conseguir. Já falei para ele, você vai conseguir. Fica tranquilo. Tá bom, gente? Então, informação nova, novíssima, quentíssima aí. Repassem para os seus amigos, compartilhe esse vídeo para que todo mundo saiba dessa situação que está acontecendo no aplicativo da Uber, na conta da Uber. Ok? Então, e aí a gente vai trazendo mais informações aí também. O resultado disso, a gente traz depois para vocês no vídeo seguinte. Um abraço. Tá bem frio aqui. Vamos trabalhar mais um pouquinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.